Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um épico vídeo da nossa série Pokémon Xtreme Tô aqui com esse maldito cabeçudo, leve cascudo, mano, Mafio Xtreme Ele não me dá espadada não, Mafio Fica, ó, tô... Nossa! Ai! Ai, meu Deus! Tá apagando fogo, vem cá, Veno, vem cá, Veno! Me taca água! Ai, obrigado! Taca aqui em mim... Ah, pagou Maldito Mafio já começa tacando fogo no anfitrião, mano Eu tenho que ir! Olha lá, o Terrible! Terrible! Passou voando ali O meu sonho, Mafio, é fazer uma máquina dessa aqui, que tá aqui atrás Nossa, eu não ia poder ficar triste O meu também, velho, olha, eu quero um mil E conseguir um mil pra gente transformar ele num mil-chu, galera Pra quem não sabe, a gente coloca um mil aqui, nessa parte Ô, Mafio querendo roubar! Ô, Mafio querendo roubar! O maldito! Pra quem não sabe, galera, a gente coloca um mil aqui Coloca diamante e vai nascer um mil-chu aqui Mafio, sabia que pra vir um mil-chu Como é que a gente pegava aqueles perfeito O mil-chu perfeito A gente tem que colocar ali blocos de diamante, mano? Não, não sabia não! É, cara! Se colocar um diamante, ele faz a transformação Mas o mil-chu não vai me perfeito O ideal era colocar, tipo, três blocos de diamante E ele vai nascer aqui Com o encampamento adamante, eu acho Que é ele perfeito Bom, então eu tô suave Porque eu já tenho doze diamantes aqui E já tenho um bloco É, dá pra fazer um bloco Fazer um bloco Boa, boa! Eu tenho alguns diamantes também Que eu peguei naquele like bloco que eu encontrei O ouro eu usei na minha casinha E, galera, já que o Mafio Nos deu essa burduada Tacou fogo na gente Aí foi mal Agora o bagulho vai ficar sério, Mafio Vai ficar sério? Vai ficar sério Vamos pro combate? Vamos pro combate Ei, não bota tua armadura, não! Seu combate? Não, combate de pokémon Ah, tá! Vai, tá lá, vai Vem pra cá Pô, de esterco Sai daí, rapaz Ai, caralho Já sei que por todo ali Com a armadura bolada Olha, ele tá já preparadão Eu vou curar nos pokémon aqui Que eu não sei como é que estão Já por vira aí dúvida Já dou uma curandeiragem aqui Olha lá, vendo? Eu tenho um pokébola azul, ó Nossa, que pokébola é essa? É uma great ball No sério? Aham Tu tem o que nessa great ball, meu filho? Eu tenho... O que que eu tenho na great? Besteira! Não, eu tenho esse pokémon aqui Mas a great ball é pior do que a ultra ball É a... É a... Depois da pokébola Vem tipo, em rankings assim Vem pokébola, great Aí depois da ultra ball Eu tenho um Lampard aqui Eu queria evoluir ele pra um... É Lampard? É, o Lampard Aquele jogador lá do... Do Chelsea, né? Não, sério Aquele pokémon É, é Mas eu tenho o Lampard É Lampard Sei lá É evolução dele é o quê? Eu não sei qual o nome Eu também não sei pronunciar Mas eu sei qual é o pokémon que tu tá falando Eu não sei como é que evoluiu Eu acho que é level Chandelure É Não é o Chandelure? Eu acho que é level Eu acho que é level Ah Depois a gente procura o professor Carvalho e pergunta pra ele Ah, então tá certo Quem começa, né, Phil? Vamos, ó Mira mais ou menos No tronco de onde a gente tá, tá ligado? De baixo tem um troncozinho onde você sobe Mira aí No tronco? Vamos contar um, dois, três Ah, mira no teu tronco? É Pra tentar cruzar a pokébola Deixa eu escolher um pokémon aqui então Ah, é Beleza Três Dois Um Um Foi? Ai, foi quase Nossa senhora Ai, caraca O meu travou Pera aí, eu acho que eu tenho que Vou desabilitar meu Ah, já tá desabilitado Aquele negocinho que aparece do lado Beleza, beleza De novo Três Dois Dois Um O meu vai antes, mano Fica paradão aí Então faz o seguinte Eu vou tacar E deixa ele parado Aí, vai Tenta acertar o meu Marowak Velho, sumiu? Tu puxou ele? Vou tentar tacar Não, puxei não Vou tacar na sua cara aí, ó Vai Tá debaixo de tudo Nossa, ele trepou E tá pra cá Joga no meio Joga no meio mesmo ali Aí, ó Caraca, ele tá conseguindo Aí, moleque Vamos embora Marowak O Pikachu tem desvantagem Contra ele, não tem? Não sei Acho que sim Maldito Marowak Deixa eu ver meu Boberang Meu Boberang Aí, 49 Contra eleve 49 Beleza Beleza Toma um Thunderbolt aí, então Ah, que isso, véi Nossa Que ladrão Caraca, véi Segurou o Boberang Marowak Marowak Eu não sei se isso aqui é bom contra o Marowak, mano Eu também não sei não Eu vou destacar ele é um Boberang Eu acho que tu ganha vantagem, véi Nossa, mano Esse teu Marowak tá muito roubado? Que isso? Meu Deus Eu acho que ganha vantagem O que esse Marowak aí tem? Marowak Nada Tô tacando o Boberang só Ah, sai daí, Marowak Sai daí Oh, o que que tu fez, véi Ah, Marowak ladrão? O cachorro tem meu jogo aqui, véi O cachorro tem meu jogo aqui, véi O cachorro tem meu jogo aqui, véi O cachorro tem meu jogo? Eu tô aqui boladão Eu tô aqui boladão O Herakro me, tipo, machucou Cadê tu? Não tô te vendo Eu caí Pauzei Caiu do Cérvia? Tá vendo, galera? É o poder do Herakro, já deu uma burduada na cabeça Eu ia curar no Pokémon Mano, me assustou, cara Eu ia curar, mas não curar não Vou continuar Eu falei o quê? Vou fugir enquanto dá tempo Ai, caraca Eu tô aqui Eu vou subir aqui de novo Eu ia curar Nem curei, não Vamos continuar a batalha Quando tu voltar aqui Tá, tá Mas eu vi que tu engoliu meu Marowak Até que enfim Teu Marowak deu duas burduadas Matou duas Pokémon meu Com dois ataques É o Marowak, cara Aquele Marowak é roubado, hein, meu filho? Não é nada Eu joguei Pokémon, tipo Que ele tem vantagem É, eu acho que foi isso mesmo Eu tô te vendo aqui já Dentro do jogo Oi? Eu já tô te vendo aqui dentro do jogo Então, eu já tô aqui já Ó Nossa, meu Marowak foi pro enterro Vai, taca a torreira cross aí Que eu vou tacar o meu próximo Pokémon Que seria esse aqui Vai Eita, que Pokémon é esse? Que tão bonitinho É uma galinha Deixa eu ver ele Nossa Blaze Ih, que bonito Bonitão, né? Maneiro Toma 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 Marowak Agora o Marowak Agora o Marowak me engolindo Não toma a burduada dele, Marowak Por favor Isso Nossa, esse Era a Croix Era a Croix Eu tô falando Marowak Você vê por quê? É trauma Ai, meu Deus É trauma mesmo Ih, agora contra a eletricidade Eu levo desvantagem Opa Vou ter que apelar, né, velho Que isso, velho O Electro Party level 60, mano Que isso, velho Esse Era a Croix Ele tá quase um lendário, Mafio Tu engoliu o meu mais forte, cara Onyx, maldito Tu engoliu o meu mais forte Ah O Era a Croix Ele tá quase lendário, mano Pô, velho Tem que nerfar esse Era a Croix aí Ele é muito bom Ele parece um tiranitar, velho A força dele Caraca Kingdra É o Kingdra Nossa, que maneiro Ele é bolado Nossa, sobreviveu Claro Meu Kingdra é bolado Meu Deus Uou Meu Deus Kingdra Ai Caraca Meu Era a Croix Ganhei o level, Mafio Ganhei o level Ganhei Caraca Tu engoliu o meu primeiro Pokémon Meu Pokémon mais forte Meu Pokémon Gloom, mano Vai me matar Ou não Maldito O Gloom é fraco É contra o que? Luta? Não Acho que é fogo Fogo eu não tenho, mano Eu vou dar um golpe de luta nele Um Karate Kid Deixa eu ver Já era meu Era a Croix Nossa Senhora Maldito Que isso, cara Tu tá com muito, 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 muito OP, velho Tá Agora o Serp Eu vou tomar soco na cara Porque o Gloom Acho que tem vantagem nele Tem não Os dois são de planta Então eu vou botar o meu Magmortar, mano Magmortar, Magmortar Nem lembro do que que é É a evolução do Mag, mano Ah, não Ele é de fogo Pega esse Fire Tower aí Morri Acabou Perdi Acabou o joguão? Acabou Vou chorar Eu vou trocar Vou tirar o Era Cross E tu tira o Marowak Eu tô com medo do Marowak, mano Esse Pokémonzinho aí é do demônio Mas, filho, vai tomar banho, mano O Marowakzinho boladão O Marowak matou meus Pokémon tudo, mano Eu vou tirar ele Eu vou tirar ele Eu vou tirar ele Cadê? Tá Tu quer que tire qual? O Era Cross e qual mais? Só o Hera Só o Hera Só o Era Cross? É Tá, deixa eu ver quem Posso botar no lugar dele, mano Não sei Talvez existe Eu não sei quem eu coloco Ou talvez esse aqui, galera Não, esse aqui não Esse aqui é muito fraco Olha, tem um Drapion O Drapion é de que, mano? O Drapion? Não sei, Venom Drapion, Drapion Eu vou botar esse aqui, mano O Lampard, não sei Eu não gostei do Lampard Eu queria que ele fosse um Chandelure Não sei porquê Porque eu tenho dois Onix aqui Cara, eu tenho um Lilip Eu não sei o que é isso Também não sei Level 1 Eu acho que ele é pré-histórico Ah, esse aí é o... É, exatamente É o... Vamos fazer o seguinte? Ah Vamos cada um pegar um fóssil Level 1 e colocar? Tá A primeira batalha é fóssil contra fóssil? É Vai ser os primeiros Pokémons Beleza, beleza Vou colocar no lugar do Lampa Aí, ó Vai ser... Vai ser... O começo da batalha vai ser com eles Caraca, batalha de fóssil Mas o meu é level 1, meu filho Nunca batalhei Relaxa O que der a primeira burduada ganha O que der a primeira burduada ganha Caraca Vou colocar aqui embaixo já vendo Batalha de fóssil, velho Vamos embora Deixa eu botar aqui o meu Deixa eu ver como é que o meu é Rapidão Que eu nunca ouvi Vai, vem, vem Ah, tu tem um cabutinho Ele está andando aqui não, cocodinho? Nossa, ele é uma mosca, mano Olha o meu Ele não é uma mosca Ele vira o cabutó Ah, eu tenho tartaruga dessa aqui também Tu tem? Aham Eu não sei se ela é boa não, velho Mas eu sei que a evolução dela é Estou surfando no casco dela Eu tenho o cabutinho também O cabutinho é tão bonitinho A tacar é feio, meu filho Ele tem aquele olho vermelho, mano Mas ele é bolado Caraca A tartaruga vai ganhar do cabuto, galera Ih, minha tartaruga já veio com pouco HP Mas aí Mas eu não tenho ataque, meu Eu tenho scratch e hard O meu também Só tenho bees e water gun Pelo menos water gun eu tenho Cabutó Cabutó Olha, velho Caraca Que isso roubado Meu Deus Vai matar o cabutinho Não, cabuta, sobreviva O cabuta é de pedra, não é? E a minha tartaruga é de pedra-água Ah, água tem vantagem Isso, eu ganhei, ó Caraca O cabuta é tão potente que eu ganhei 2 levels Nossa, level 3 Então toma um de charge Agora, agora Dá uma mordida nele Olha lá Dá uma mordida no Pikachu 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 é bolado, rapaz Ai, caraca Que que é ruim que vai acontecer com Pikachu, velho Ahn... Fala, Onix Eu escolho você, Onix Maldito, velho Dá uma rabada nele, Onix Vai, 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 Onix Maldito, maldito Pera aí, rapaz Pera aí O que que eu vou usar contra o meu Onix, rapaz Olha que safado, cara Trocou o Pokémon Tá bom então Ah, maldito Maldito Tu vai tomar o chute na cara Olha o chute na cara aí, ó Nossa É muito efetivo, mano Chute na cara Chute no joelho dele Ah Cepéria já foi pro saco Eu fui burro, velho Eu tirei o Eracross E tirei outro Pokémon bom E coloquei o Cabuto no lugar dele Eita Aham Vendo, tá me dando chance, galera Chute na cara Chute na cara E... Ahn... Esse chute na cara é de fogo? É, esse chute na cara é de fogo Fogo é bom contra a planta? É O fogo ganha de planta Ih Nossa, tá level 52, mano Ele ganha Ele evoluiu Ele tava 50 Ele evoluiu do level agora Pikachu Vou te dar um chute no joelho também Ai, tu paralisou meu Pikachu Mas me deu um chute no joelho e ele me matou Nossa, velho Meu Deus É porque eu usei ataque de luta contra o Pikachu, velho Caraca, mano Contra fogo, ferrou Já era Pelo menos podia ter dado um dano, né, velho É embora É, agora vamos ter que engolir o seu Pokémonzinho, Venom Tu pegou o quê? Ah, o meu Kingdra Kingdra Kingdra? Kingdra É de quê? Kingdra Ele é de água Ele é muito bom contra fogo? Ele é muito bom contra fogo Nossa Meu Deus Eu ganho o fantástico, tá bom? Não precisa baixar meu Kingdra Vai o Plum Ferrou pra mim Vai o Plum Vai o Plum Tipo Vou te ferrar Vai o Plum Nem vai dar ataque Caraca Nem vai dar ataque, Mafiozinho Nem vou dar ataque Não, travou tudo aqui Eu pensei que não ia... Ah, esse Pedaldense, Mafio Ele é muito maneiro Não sei se eu vou conseguir usar ele Mas tipo, dá três ataques seguidos, mano Ah O Pedaldense Caraca Tem que botar o nosso bichinho aqui bolado, né? Caraca, mano Toma Onix Toma Onix Toma Onix Nossa, o cara tem um Vai Plume Eu quero um Vai Plume, velho Vai lá Por que o meu bichinho não virou um Vai Plume logo? Ele é muito bom, Mafio Depois, quando tu pegar ele Tu pega o Pedaldense, mano Tá, vou pegar o Pedaldense Tu vai ver quantos ataques seguidos vai rolar, mano Já é Aí, ó Ô, Veno, tu não tem ataque de veneno, não? Tem Poison Então, usa qualquer ataque de Poison que tu vai engolir meu Pokémon Eu usei e nem te encostou Ah, então ele não deve estar dando dano Ele não deve ser igual o meu, o que eu tinha antes Ele só dá uma espécie de buff, não sei Eu só tenho um agora que dá ataque de dano, venenoso Meu venenoso, por isso que eu tô te engolindo Por mais que leve o fraquinho que eu seja Veneno é forte contra a planta Caraca Eu ainda tentei usar uma poção aqui pra recuperar meu bichinho Que esperto Ai, caraca Caraca Maldito Dá outro, dá outro, dá outro vale o plano Beleza, meu último Pokémon Tu tem quantos ainda? Eu não sei Eu acho que eu tenho dois ou três O Magmortar Eu tenho medo Não, eu tenho só mais um, velho Caraca, fervou, velho Taca fogo nele, Magmortar Eu não sei o que que eu faço Não faz nada, tu só leva Tu vai ganhar de novo, velho Qual que é o teu último? Ih, Electvine, mano Ai, meu Deus Tu leva 60, velho Eu não sei qual uso, velho Acho que tu ganha, cara Tu tem qual outro aí? Só ele, só Ai Ai, boa Meu Deus Essa vai ser disputada Essa vai ser disputada Não, deixa eu atacar primeiro Ah, morri Ganhei, irmão Muito bom Ficou empatado Um a um Ai, que cascudo, velho Numa próxima a gente faz o desempate Já é? Já é Já é Já é Galera, vamos fazer assim Deixa aqui nos comentários Qual que vai ser o meu deck E qual que vai ser o deck do Mafio Eu tô jogando muito Clash Royale, Mafio Tô falando deck, velho É, irmão Nosso deck tá bolado aqui Então, beleza, galera Valeu, mano, Mafio É nóis Deixa aquele like, galera Deixa aí, galera O canal do Mafio tá aqui na descrição Passe por lá e se inscrevam Que o moleque tá trazendo um monte de vídeo Todo dia e bolado Chega mais, chega mais Tamo junto Isso aí Muito bom assistir Um grande abraço Fiquem bem Ai Tchau Tchau